Como a gente comentava com você no bloco anterior, um homem foi preso e um menor acabou sendo apreendido em Rio Preto. Foi agora há pouco esse trabalho policial, trabalho da Deike e também da Polícia Militar. Eles são suspeitos de envolvimento naquela tentativa de homicídio contra um jovem. Foi em frente a um pet shop e durante essa ação, uma funcionária do estabelecimento chegou a ser usada, gente, como escudo humano por esse jovem que estava sendo baleado ali, sabe pra quê? Pra se proteger dos tiros do agressor, a gente acompanhou e mostra agora pra você. Um dos presos pela Polícia Militar é suspeito de ser o homem que aparece nestas imagens de monitoramento atirando contra um rapaz de 20 anos. Além dele, um adolescente também foi apreendido. Com eles, a polícia encontrou uma moto, drogas, celulares, dinheiro e um revólver 38, arma que não foi usada no crime. A gente patrulhando lá no bairro Nova Esperança, deparamos com dois indivíduos que, numa entrevista, eles mesmos vieram a confessar que tinham realmente participação, apontaram que na casa deles, onde tinha lá droga, arma, apresentaram uma arma e dinheiro também, provavelmente proveniente do tráfico. E nós fizemos a vistoria na residência deles, nada mais foi localizado, além do que a gente apresentou aqui. A vítima, um jovem de 20 anos, precisou ser internado no hospital de base, após ser atingido por disparos que acertaram a mão esquerda e também as nádegas. Antes de aparecer nas imagens, a vítima estava em frente àquela academia ali, se preparava para atravessar a rua. Eu, inclusive, conversei com vários comerciantes aqui da região, eles não quiseram gravar entrevista, mas informaram o seguinte, quando ele fazia a travessia, um carro passou bem naquele ponto e o suspeito já desceu com a arma em punho, atirando diversas vezes. Ele começou a correr, atravessou todo esse canteiro aqui, acontece que nenhum dos disparos acertou esse rapaz. A polícia, inclusive, disse para a gente que a pistola usada teria falhado em alguns momentos. Ele continuou correndo e, quando chegou aqui nesse ponto da avenida, ele caiu no meio da rua, no chão, o atirador ainda fez outros disparos, só que mesmo assim não conseguiu atingir. Ele, então, correu para dentro desse pet shop aqui. Lá dentro, um outro drama começou. Ele foi até o caixa e fez a moça que trabalha como atendente de escudo humano para se proteger das balas. O vídeo, feito por um estabelecimento vizinho, mostra o momento em que a vítima corre para o pet shop e é seguida pelo atirador. A balada, a funcionária não quis gravar entrevista, mas lá dentro da loja, mais uma vez a pistola voltou a falhar. As imagens mostram o momento em que o atirador sai, recarrega, entra mais uma vez e faz outros cinco disparos. Na sequência, ele sai e foge em um carro que o aguardava. Por muita sorte, a funcionária não foi atingida. Segundo o delegado da DEIC, pelo menos quatro pessoas estão envolvidas no crime. As prisões começaram a ocorrer depois que o carro usado na fuga foi localizado. Através do veículo, que havia sido roubado um dia antes, a polícia civil identificou um dos envolvidos. Após uma verificação pericial no veículo, chegamos à identificação de um dos autores. É um fato que gerou bastante surpresa na gente, que foi de manhã, em uma avenida de São José do Rio Preto. Mas assim que foi identificada essa pessoa, a surpresa acabou, porque é uma pessoa que já constava como procurada pela vara da infância, com uma nave de busca, apesar de que hoje é maior de idade. O delegado ouviu a vítima no hospital, onde permanece internada. O rapaz é suspeito de cometer um homicídio na cidade. Tudo indica que a ação dos criminosos tenha sido um acerto de contas. A vítima está identificada em uma tentativa de homicídio anterior, do final do ano passado. Eu acredito que seja parte da guerra de bairros, são bairros distintos. Inclusive eu questionei ele sobre a pessoa que a gente tinha identificado com o apoio da equipe de São Paulo. Ele falou que não é possível identificar que a pessoa estava com o rosto tampado. Mas também falou que já joguei bola com ele, mas não descarta que foi ele. Não afirma, mas não descarta. Mas com esse exame pericial feito por São Paulo, a gente já colocou ele na cena do crime. A polícia procura os outros dois envolvidos nesse caso e também a pistola utilizada. A arma mostrada não foi a utilizada no crime. Segundo a informação, esse jovem teve uma fratura exposta na mão atingida, nas nádegas, em uma delas também, mas já foi medicado, já passou por cirurgia e já está bem. A situação dele é estável conforme a gente apurou.